O meu entrevistado de hoje é o senhor Ademirto, aqui da nossa cidade, mais conhecido como Gói. Ele é o responsável pelo forró dos idosos. E eu queria saber, senhor Ademirto, como surgiu o forró dos idosos aqui em Ouro Branco? Como se deu início a esse forró que trouxe à existência esse forró? O forró dos idosos, ele surgiu no mês de maio, mais ou menos, de 2013, por um grupo de senhoras e senhores que, por andar em diversos locais procurando um lugar para dançar e as pessoas não abriram a porta, vieram até mim e me pediram e eu permiti que essas pessoas dançassem. Entre elas, teve o rei de Cornélio, Jerusa, Hilda, Vilma e entre outros.